Aqui os 10 minutos, eu vou dar o imposto do quarto e receber o salário de assessor para lamentar. Tchau! Oi gente linda, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Vocês viram aí gente, o Nicolas está pintando ainda a sala, ele está pintando a sala porque vai ter uma pequena mudança aqui na sala. Espero muito que vocês gostem, aqueles fios vai sair, vai ficar bem top. E ontem gente, a gente fez uma comprinha lá em Perus, é um bairro próximo aqui, porém eu não pude gravar lá, porque a moça ficou bem em cima mesmo da gente e eu não pude gravar gente. Mas eu vou mostrar aqui para vocês as comprinhas, espero muito que vocês gostem. Olha, comprinha para casa gente, cortina, tapete para o banheiro, vou mostrar tudinho para vocês. Essa é a primeira sacola. A minha câmera está, eu estou sentada aqui na cadeira gente, minha câmera está à frente porque meu tripé, ele quebrou a parte que coloca o celular, né? O tripé novinho aí que eu comprei, caiu de cima da mesa no ano novo que eu estava gravando o pavê, né? Ai gente, mas eu fiquei triste. Está lá ainda, eu tenho que trocar a parte que coloca o celular. Quebrou de quebrar. E essa sacola aqui gente, uma loja top, dividem em seis vezes, né? No cartão, estava precisando gente, muito, né? Aqui em casa. Vou mostrar a primeira comprinha. A primeira comprinha gente, foi essa cortina aqui, olha. Essa cortina aqui, blackout foi para o quarto do... Esse foi para o quarto seu, né Nicolas? Uma meia marrom? Eu não sei. Essa foi para o quarto do... Essa foi para o quarto do Nicolas gente. E aí quando pôr, eu vou mostrar tudinho para vocês. Muito linda, ela é blackout, a cor dela é muito linda. Essa foi a primeira. Essa foi a primeira. Essa foi... Não, essa é a do Nicolas gente. Ai, agora eu estou... Eu não sei qual que é da sala e qual que é do... Do Nicolas gente, mas quando pôr que ele já está colocando varão, eu mostro para vocês. A cor também é meia parecida com aquela ali, só que ela é... Ela é um marrom mais escuro, sabe? Muito linda também, é blackout também. Na sala resolvemos pôr blackout, porque de domingo eles querem assistir filme assim, né? E aí tampa e fica escurinha a sala. O kit para o banheiro, gente, olha. Kitinho para o banheiro. Kit de três, né? Tava... Esse kit, ele estava um precinho bom. Acho que foi... Cinquenta, parece. De três. Cada cortina foi cento e... Acho que cento e cinquenta e cinco. Essa... Deixa eu tirar aqui. Essa toalhinha de mesa, gente. Olha essa toalha de mesa. Como a turujinha. Eu amei para a minha mesa. Muito linda, gente. Ela é grande e quando eu colocar, eu vou mostrar tudinho para vocês. Esse... Esse forro de cama aqui, que é o edredom. É um edredom... Não, não é edredom, gente. É... Ai, esqueci o nome disso aqui. Nossa, é colcha. Ó. É uma colcha de três peças. Muito linda. Eu queria branca, mas não tinha. Ela estava de cento e trinta. Muito linda, gente. Quando eu pôr também, eu vou mostrar para vocês. Eu não vou abrir agora, porque senão... Como aqui está uma bagunça, a gente vai misturar com bagunça. Aí eu vou fazer um vídeo colocando tudo no seu lugar e mostro para vocês. Aqui foi dois copos, gente. Dois... Dois copos de caveirinha, sabe? Deixa eu mostrar. Foi dois desses daqui de caveirinha. Para tomar... Para ele tomar... Para o Taísio e ele tomar coca, sabe? Para o Taísio e para ele tomar... E esse daqui, gente, é um... Aqui. Ah, gente, também foi pego um... Um para o Nicolas também, de casal, né? Porque a cama do Nicolas é solteirão, né? De casal. Olha que lindo, gente. Também vou mostrar para vocês quando pôr. Olha que coisa linda. Tem que usar para já, gente. Não é esperar para usar, não. Assim que tiver pintadinha a sala e tiver tudo no seu lugar, vou mostrar para vocês. Olha que linda, gente. Olha a cor. Tamanho de casal. Três paninhos de prato, né? Atualhado. Foi oito e nove... Acho que foi oito reais cada uma. Estava precisando aqui em casa. Olha. Eu peguei três igual, gente. Foi três igual mesmo, que foi o que eu gostei lá. Foi três igual. E esse tapete aqui. E esse tapete aqui. Gente, esse tapete lindo, maravilhoso. Duzentos reais, gente. Muito lindo. Ela falou que está vendendo muito. Ele é levinho e dá para... Ela falou que dá... Pode bater na máquina, se quiser, e pode bater no tanquinho. Ela falou que é só dar uma batida que já sai toda sujeira. Muito fácil mesmo ele. Ele é tamanho dois e meio por... Não. É dois por dois e meio. Olha, gente. Bem grande ele. Quando colocar na sala, vou estar mostrando também para vocês. Perguntei para ela se esquenta muito. Ela falou que não. Ele é muito leve, gente. Só que... Ai, meu Deus. Tomara que não fique saindo, assim, do lugar, né? Porque a Lupita fica correndo para lá e para cá. Em todo caso, assim, qualquer coisa, ela falou que pode trocar. Como eu vou deixar tudo limpinho e pôr assim, se eu ver que fica saindo muito no lugar, aí eu troco sim, gente. Porque ela falou que pode trocar. Foi muito barato. Duzentos reais, dois por... Dois e meio. E essa foi as comprinhas, gente. Eu vou mostrar aqui como que está. O Nicolas está desde manhã pintando aqui a sala, né? Eu vou mostrar como que está. Gente, como que está ficando ali. Ele colocou o dele só para ver, mas o varão é branco, tá? Aí a cortina vai ficar ali para dar um escurinho na sala. De domingo, para assistir filme, vai ficar linda a cortina com esse tom que ele pintou, gente. Esse tom é bem clarinho, olha. E olha só como que ele fez ali, gente. Ficou bem... Eu achei que eu gostei bastante que ele arrumou ali os quadros. Gostei. Está assim por enquanto, gente. Já é... Agora já é quase oito horas... Quase oito horas da noite. Acho que já é oito horas da noite. Quase nove, né? Quase nove, né? Então está assim, gente. Vai ser um novo visual na sala. Vai ser um novo visual na sala. Os fios ali vão sair, tá, gente? Está assim. Quando estiver pronto, eu mostro para vocês. Mas não vai ser nesse vídeo para não ficar gigante, tá, gente? Está assim a casa, olha. Desse jeito. Oi, gente. Outro dia por aqui. Eu vou falar rápido porque está com um barulho aí de fundo aqui no vizinho. Aí eu esperei eles dar uma acalmadinha, gente. Então, é... Ontem eu mostrei para vocês. Eu não mostrei tudo porque a gente está esperando o rack ainda chegar, né? O rack com painel que daí vai esconder os fios. Vai ficar top a sala. Vai ficar um luxo, gente. E eu vou mostrar tudinho para vocês no próximo vídeo que vai ser limpeza, faxina, conjunto aí colocando as coisas, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado, né? E eu vou mostrar também a loja, né? Que ontem eu não mostrei a loja que eu comprei. Também não mostrei, gente, o que eu percebi. Que eu não mostrei um varão branco, né? Que já o Nicolas já estava instalando. Mas no próximo vídeo eu mostro. A loja é top, mas na próxima vez que eu for lá, eu dou uma filmada lá antes da moça vir nos atender. A loja é top. A moça que nos atendeu também, ela é muito atenciosa, muito, gente. Gostei bastante dela. E eu vou mostrar para vocês, né? Porque ontem eu não mostrei a loja. Gente, trouxe a sacola aqui para mostrar para vocês. É esse Casa Bela, né? Cama, mesa, banho, decoração, tapetes. O tecílios, né? E o telefone aqui, né? Perus. Aqui está a minha água que eu fico tomando. Fico sentada aqui nessa cadeira. Que está assim, gente. Aqui é o meu lugarzinho de trabalho, né, gente? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Deixa um comentário também, né? Que é muito bom ler o comentário de vocês. Às vezes, gente, eu não vejo as notificações do comentário, né? Por isso que eu não respondo na hora. E eu acabo que ir respondendo depois. Então é isso. Beijão. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.